Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar se dando para o exame de suficiência, estar se dando bem na faculdade, com cursos públicos onde a contabilidade faça parte do edital. Então é isso, dê um clique no link aqui em cima, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos divulgando o canal, fazendo crescer cada vez mais a comunidade do Contabilidade TV. Então é isso, trouxe aqui para vocês uma frase inspiradora, para vocês não largarem os estudos antes da gente poder estar começando a fazer os exercícios. Por exemplo, aqui Marques Duqueberg, criador do Facebook, largou os estudos, virou bilionário. Steve Jobs também largou os estudos, enfim, fundou a Apple, iPhone, todas essas coisas doidas aí, né, que deu muito dinheiro para ele. Bill Gates, não precisa nem dizer, né, sistema Windows aí está presente em todo mundo. E se você largar os estudos, no meu caso, pelo menos eu penso assim, né, se eu largar com certeza vai sobrar para mim esse último caso aqui. Dificilmente eu vou virar um Marques Duqueberg, um Bill Gates, um Steve Jobs, né, provavelmente eu vou erguer um peso. Então como a pá, ela é mais pesada que a caneta, né, eu pito pela caneta e estudo então. Vamos lá então, que sirva de motivo para você estar em casa também. Afinal a contabilidade é complicada, mas pelo menos não tem que erguer peso, não tem que enfrentar essas dificuldades aí do trabalho braçal. Claro que o trabalho braçal também, né, é muito importante e sem eles, né, a sociedade não iria para frente. Então é apenas uma piadinha e chega de piada e vamos ao que interessa, que é estar resolvendo a questão do exame de suficiência. Hoje vamos resolver a questão número 24, o assunto é contabilidade e custos, que sempre cai em todas as provas e ela caiu aí no segundo exame de suficiência em 2014, de bacharel. Então vamos resolver ela juntos. 24. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes projeções de custos para o ano de 2014. Então tem ali o preço de venda, né, R$40,00 por unidade, custos variáveis no valor de R$32,00 por unidade, custos fixos totais no valor de R$80.000,00 por ano, depreciação no valor de R$6.400,00 por ano, já incluída ali nos custos fixos totais. E fala também o quê? Que em 31 de 12 de 2013, o patrimônio líquido da empresa era de R$160.000,00. E a administração da empresa determinou que o lucro do ano de 2014 deverá ser o equivalente a 7% do patrimônio líquido de 2013. Com base nos dados acima, assinale a opção correta. Então aqui ele tem quatro alternativas, né, vai da letra A à letra D de dado, e todas elas afirmam que, por exemplo, aqui na letra A, né, o ponto de equilíbrio contábil da empresa em 2014 é de 10.800 unidades, e o ponto de equilíbrio econômico em 2014 é de 10.000 unidades. Então, você vê que nas outras alternativas também fala sobre o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Ele quer saber, assim, a resposta, né, referente a esses pontos de equilíbrio. Isso aqui, para resolver, a gente tem que estar conhecendo as fórmulas e o conceito. Então, primeiro, antes de você tentar resolver em casa, eu vou passar para vocês o conceito e a fórmula de cada um deles. Em seguida, eu vou estar dando uma luz para vocês tentarem fazer em casa, e, por último, né, eu vou mostrar um passo a passo como que foi feito esse exercício para estar facilitando aí a sua compreensão. Então, vamos aos conceitos aí. O que é ponto de equilíbrio contábil? O que é ponto de equilíbrio econômico? O que é ponto de equilíbrio financeiro? E quais as diferenças entre os três? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente estar entendendo tudo isso, a gente tem que estar sabendo o que é margem de contribuição, que é o MC. Por que a gente tem que estar sabendo margem de contribuição primeiro? Porque esse negócio de ponto de equilíbrio contábil, econômico, financeiro, é puramente fórmula, né? E você vai precisar saber o conceito de margem de contribuição para poder estar encaixando ele na fórmula. Então, o que é margem de contribuição? Ele corresponde ao montante líquido gerado pela venda do produto para cobrir os custos fixos, e é dada pela seguinte fórmula. Margem de contribuição é igual à receita bruta de vendas, né? RBV, eu apenas abreviei aqui, receita bruta de vendas menos CV, que é os custos variáveis. Então, margem de contribuição nada mais é do que a receita bruta de vendas menos os custos variáveis. Sabendo isso, fica mais fácil estar encaixando a margem de contribuição nas fórmulas. Então, memorize isso porque é muito importante. Agora, vamos ao ponto de equilíbrio contábil, propriamente dito. O que é isso? Bom, ele é obtido quando a empresa atinge determinado nível de vendas capaz de gerar uma margem de contribuição que equalize, né? Que iguale todos os seus custos fixos e despesas. Ou seja, é quando a empresa precisa produzir ou vender para pagar seus custos fixos com margem líquida dos produtos. Então, qual é a fórmula do ponto de equilíbrio contábil? A gente tem que estar decorando apenas isso, a fórmula. O que é a fórmula dele? Ponto de equilíbrio contábil é igual a custos fixos totais, né? CFT, custos fixos totais, dividido por margem de contribuição unitária. Você viu que a margem de contribuição unitária é justamente aquilo que a gente viu no slide anterior, né? Que a gente precisa estar sabendo o conceito dele para poder estar jogando nessa fórmula aqui, né? Do ponto de equilíbrio contábil. Então, primeiro você vai descobrir a margem de contribuição unitária. Depois você vai jogar aqui os custos fixos totais, né? Na fórmula e vai dividir, então, né? Dividir os custos fixos totais pela margem de contribuição unitária. O resultado já será automaticamente ponto de equilíbrio contábil. Então, é isso. O ponto de equilíbrio contábil nada mais é do que essa fórmula aqui onde eu estou passando o mouse. Então, memorize, anote no seu caderno, tire um print screen, enfim. Guarda essa fórmula porque é muito importante. Sempre cai no exame de suficiência, cai em concurso. E é decoreba mesmo. A gente só vai decorar a partir do momento que a gente fizer várias vezes exercícios parecidos. Eu decorei dessa maneira, né? Talvez você possa ter outro macete. Eu recomendo exercitar várias vezes, guardar no cantinho do caderno. Chega uma hora que você decora e aí já era. Agora, então, o ponto de equilíbrio econômico, o PEE. É o ponto de equilíbrio a partir do ponto de equilíbrio contábil, onde é adicionado o custo de oportunidade. Então, além da quantidade que teria que produzir ou vender para cobrir os gastos fixos, existiria uma quantidade a mais para cobrir o custo de oportunidade. O custo de oportunidade, segundo o professor Eliseu Martins, representa o quanto a empresa sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos em uma alternativa ao invés de outra. Então, qual é a forma do ponto de equilíbrio econômico? Você vai pegar o resultado do ponto de equilíbrio contábil, né? E mais o custo de oportunidade. Então, basta você pegar, assim, fazer a mesma coisa no slide anterior, achar o ponto de equilíbrio contábil, em seguida você vai adicionar o custo de oportunidade. O que seria esse custo de oportunidade, traduzindo? Custo de oportunidade é, assim, quando uma empresa... Geralmente, a empresa tem que optar por investir ou em A ou em B. Quando você investe em A, você está tendo um custo de oportunidade, né? Porque você poderia ter investido em B, só que você abriu mão daquilo para investir em A. Seria mais ou menos isso. Então, poderia dar mais no outro lado, ou poderia dar menos, enfim. O custo de oportunidade é uma variável calculada mais ou menos, baseada nessa ideia, né? Então, sabendo isso, o ponto de equilíbrio contábil mais o custo de oportunidade vai dar o ponto de equilíbrio econômico. Também seria interessante aí estar conhecendo essa... Essa definição aí do Eliseu Martins, né? Afinal, ele é um mestre, né? Ele realmente é o cara da contabilidade de custos aí, né? Tem, inclusive, aquele famoso livro preto aí do Eliseu Martins. Muito técnico, né? Às vezes é tão técnico que é difícil de entender. Mas, se você ler bem ele com carinho, você vê que fica mais fácil entender o que é custo de oportunidade, essa contabilidade de custos toda, né? Então, ele representa o quanto a empresa sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos numa alternativa ao invés de outra. Seria isso, né? É a mesma coisa do ponto de equilíbrio contábil. Basta somar aí o custo de oportunidade que você vai chegar no ponto de equilíbrio econômico. Agora, vamos ver o último aí, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Ele é decorrente da análise da geração de caixa do negócio, pois considera o efeito caixa financeira das receitas, custos de despesas contabilizados, econômico ali, né? Além da consideração de pagamentos e recebimentos que não são contabilizados como custos e despesas. Ou seja, é o ponto de equilíbrio pelo regime de caixa, o que realmente entrou e saiu. Então, receitas por equivalência patrimonial, depreciação ou ajustes não entram no cálculo. Qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro? Ponto de equilíbrio financeiro, você adiciona a depreciação, né? Você vai pegar ali o ponto de equilíbrio contábil, que você calculou no primeiro slide, adiciona a depreciação e divide aí por ajuste, né? Menos a receita de equivalência patrimonial. Bom, essa aqui é a definição teórica, né? Vamos ver na prática como é que funciona. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder o exercício. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês como que faz o passo a passo. Então, pause aqui nessa tela, aqui, e tentem resolver em casa. Em seguida, eu vou mostrar para vocês o passo a passo da resolução do exercício. Com esses conceitos em mente, acredito que vai ficar mais fácil estar resolvendo esse tipo de questão. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos lá. Qual que é o primeiro passo para estar resolvendo esse exercício? O primeiro passo é conhecer aqueles conceitos que já foram ditos lá atrás, né? Ou seja, as formas. Com as formas na cabeça, você consegue ter uma luz para estar resolvendo esse tipo de exercício. Se você não souber as fórmulas de cor, você não vai conseguir resolver esse exercício. Agora, uma vez conhecendo as fórmulas, a gente vai aplicar o conhecimento nelas. Então, o primeiro passo aqui, né? Depois de conhecer as formas, é o seguinte. Você vai copiar ali os dados do exercício, né? Preto de venda. O exercício fala que o preço de venda é R$40,00 por unidade. Então, apenas copiei aqui, né? O custo variável é de R$32,00 por unidade. Copiei aqui. O custo fixo é de R$80,000 por ano. Peguei esse dado, copiei aqui. Depreciação, o próprio exercício nos fala que é R$6.400 por ano. Então, copiei aqui também, né? Para ficar mais fácil a gente estar extraindo as informações. Agora, o outro passo, o seguinte, vai ser o cálculo da margem de contribuição. Qual que vai ser a margem de contribuição? Vai ser as receitas brutas variáveis, menos os custos variáveis, né? Então, qual que é a receita bruta variável? O exercício nos fala que o preço de venda variável ali é de R$40,00 por unidade, né? Então, vai ser R$40,00 menos R$32,00, que é os custos variáveis. Ou seja, a receita bruta de venda, R$40,00, né? Que é o preço de venda, menos os custos variáveis, né? Que é R$32,00. R$40,00 menos R$32,00, você vai chegar a uma margem de contribuição de R$8,00. Então, você ganha R$40,00, tem custo de R$32,00, te sobra R$8,00. Beleza, você tem a margem de contribuição. E agora, com a margem de contribuição em mão, a gente deixa separada essa informação aqui, que é muito importante, né? Vamos deixar separadinho aqui esse número 8. E vamos calcular o custo de oportunidade. O PL da empresa, ele fala que é R$160,00, né? O patrimônio líquido da empresa é de R$160,00. Então, você copia essa informação do exercício aqui. A taxa para o custo de oportunidade, qual que é a porcentagem que a gente vai usar? Deverá ser o equivalente a 7% do patrimônio líquido, né? Fala aqui a porcentagem, né? Que a empresa determinou que o lucro do ano de 2014 deverá ser o equivalente a 7% do patrimônio líquido de 2013. Então, a gente vai usar essa porcentagem de 7% aqui, né? E agora, a gente vai achar aqui, né? Esse valor aqui de R$11.200,00, né? Que é o valor do lucro, né? Que é R$160,00, vezes a taxa de 7%, né? Então, aqui a base de cálculo, né? Esse valor de R$11.200,00 aqui, é a base de cálculo. O que eu fiz aqui, então? Resumindo. Peguei ali o valor do PL, vezes o 7%, né? Cheguei, então, aqui, no lucro em si, né? No lucro com essa porcentagem. Seria a base de cálculo para mim estar calculando o custo de oportunidade. O custo de oportunidade, qual que vai ser aqui? Vai ser, né? R$1.400,00, que nada mais é do que R$11.200,00, que é o lucro ali, né? A taxa que a gente achou de 7%, né? Do valor do PL. É R$11.200,00 dividido por 8,00. Você vai dividir por 8,00, que é a margem de contribuição. Então, você vai pegar ali R$1.400,00, dividido por 8,00, que é a margem de contribuição. Isso aqui é fórmula, viu, gente? Fórmula, né? Você vai pegar o lucro ali, né? De R$1.200,00, que a gente achou aqui em cima, e dividir por MC, que é R$1.400,00, que a gente achou aqui em cima, aqui, né? Onde estou passando o mouse. No valor de 8,00. Então, nada mais é que fórmula. Da onde que eu tirei esse valor? Foi da fórmula. Bom, então vamos aqui para as fórmulas. O ponto de equilíbrio contábil nada mais é do que o custo fixo dividido pela margem de contribuição. Então, ponto de equilíbrio contábil é igual a R$80.000,00, dividido por 8,00. Sendo assim, o ponto de equilíbrio contábil vai ser igual a R$10.000,00. Tranquilo, então, essa questão aqui, né? Bastava pegar as informações do custo fixo dividido pela margem de contribuição. Chegaríamos no valor do ponto de equilíbrio contábil no valor de R$10.000,00. Agora, ponto de equilíbrio financeiro é a mesma coisa. São ali, né? Custos fixos, depreciação, dividido ali por margem de contribuição. Você vai pegar, então, custo fixo no valor de R$80.000,00, menos R$6.400,00 ali, né? R$6.400,00 aí, das depreciações e dividido por 8. Você vai fazer o valor dessa equação que vai chegar em R$9.200,00, né? R$9.200,00, perdão, né? R$9.200,00 unidades. E o ponto de equilíbrio econômico vai ser o quê? Vai ser ponto de equilíbrio contábil mais o custo de oportunidade. Ponto de equilíbrio contábil a gente chegou no valor de R$10.000,00 aqui na fórmula, né? Então, você vai somar ali com o custo de oportunidade. Custo de oportunidade nosso que deu R$1.400,00. Então, vai chegar no valor de R$11.400,00. R$11.400,00. Então, vamos ver agora o que diz o exercício. Na letra A fala o ponto de equilíbrio contábil da empresa em 2014 é de R$10.800,00 unidades. Já está errado aqui, elimina, porque o ponto de equilíbrio contábil deu R$10.000,00 unidades. Então, já elimina aqui a letra A. Na B, o ponto de equilíbrio contábil da empresa em 2014 é de R$9.200,00 unidades. O ponto de equilíbrio contábil da empresa é de R$9.200,00 unidades. Está errado aqui também, já elimina logo de cara, porque o ponto de equilíbrio contábil deu R$10.000,00. Na C, o ponto de equilíbrio econômico da empresa em 2014 é de R$11.400,00 unidades. Vamos ver aqui, o ponto de equilíbrio econômico deu realmente R$11.400,00 unidades. E o ponto de equilíbrio financeiro da empresa em 2014 é de 9.200 unidades O ponto de equilíbrio financeiro realmente deu 9.200 unidades Sendo aí o gabarito da questão, ser de Corinthians, ser de contabilidade Timão aí, Corinthians, é o gabarito da questão E vamos ver a letra D, se está errada O ponto de equilíbrio financeiro da empresa de 2014 é de 10.000 unidades O ponto de equilíbrio financeiro nosso deu 9.200, não deu 10.000 Então já está errado aqui também Além do mais, ele fala que o ponto de equilíbrio contábil da empresa é de 11.400 Sendo que ele deu 10.000, então está errada a letra D também Sendo assim o gabarito da letra C de contabilidade, ser de Corinthians Então é isso galera, questão bem extensa e bastante complicada para estar resolvendo Espero que tenha ficado bem clara a explicação E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o curso de contabilidade em PDF Apostilas em PDF Temos o curso de contabilidade geral, 10 módulos com 590 páginas O curso de contabilidade custos com 5 módulos e 294 páginas E o curso de auditoria com 9 módulos e 536 páginas São as matérias mais importantes do exame de suficiência que cai também em concurso público Qual que é o valor? O valor é um valor simbólico Cada uma das apostilas sai por 20 reais Se você quiser todas as apostilas, ao invés de você pagar 60 reais, você paga apenas 50 reais Então se você quiser apenas o pacote 1, que é só contabilidade, sai 20 reais Só o pacote 2, que é só auditoria, também sai 20 reais Só o pacote 3, que é custos, também sai por 20 reais Se você quiser o pacote 4 com todas as apostilas, você vai pagar apenas 50 reais Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com e vai estar solicitando o seu pacote Em seguida, você vai estar recebendo as instruções para fazer o depósito no banco E por último, ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail Então é isso, basta estar mandando um e-mail e estar solicitando Eu vou estar corrigindo aqui, deixando mais escuro a cor Porque não está dando para enxergar Então vou deixar mais escuro, escuro aqui, fica mais tranquilo Então é isso, você vai estar mandando um e-mail para este e-mail aqui Contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote Em seguida, você vai receber as instruções para poder estar recebendo ela na sua caixa postal Na sua caixa de e-mail mesmo Então é tudo feito online, sem intermédio dos correios Espero que tenham gostado do vídeo, ficou um pouco grande porque a matéria é complicada mesmo E se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para o Contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las Também peço que cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis para estar estudando o prezame do suficiente Estar estudando bem na carreira de contador, de técnico, enfim, estar vencendo na vida Muito obrigado a quem assistiu e até a próxima Sucesso na carreira de contador E Feliz Natal a todos Valeu, fui!